o pessoal e olha que carro massa que tá aqui nossos vizinhos do mineirando o mundo é amanda e leandro e bidu e bidu e aí a gente falou a caramba que carro diferenciado e a gente pediu logo para filmar para mostrar para vocês e eles muito simpáticos disseram claro vocês são bem vindos então primeiro já segue eles aí no youtube e instagram tem youtube instagram também é tá aí o mineirando o mundo e vamos conhecer essa casinha vamos lá primeiro vou dar uma volta por fora aqui você tá vendo é um carro é uma f4 é f1 o diferencial dele é que ele é 44 é 90 98 né 94 mw motor mw não sei o que é mas deve ser bom aqui atrás só ele leva a bicicleta e o step tem a escadinha de ocorrer que já vai começar a chover e aqui é muito massa muito legal esse motorhome vamos ver lá dentro agora amanda vai mostrar pra gente a super casa agora conhecer a nossa mini mini casa pode entrar vocês não reparem na bagunça porque a gente aqui é vida real né eles sabem que eles também estão na estrada não essa aqui é nossa casa a gente construiu tudo né é o baú inclusive foi foi nós construímos um ano de construção foi duro mas saiu finalmente aqui fica a nossa cama temos o climatizador aqui em cima aqui embaixo tem os nossos aos nossos bancos né essa que a nossa mesa a gente deixa ela sempre rebatida pra ter mais espaço aqui então aí a gente levanta quando vai comer e ela também vira uma cama depois eu peço para o leandro demonstrar para vocês como que funciona e aqui embaixo a caminho do bidu ó tá doido para dar uma entrevista ele e motorhome todos os cantinhos eles têm que ser bem aproveitados com certeza então aqui atrás do baú a gente também tem os armáriozinhos aí aqui eu modo como mesa para a gente tomar café eu sento aqui eu puxo a manda certo aí voltando aqui ó o sistema igual um guarda-chuva aqui né que as bolinhas travam aí eu vou solto aqui para tirar a mesa é bem simples é só fazer assim ó que é uma cantoneira ó que ó é uma muito rápido que simples você criou tudo eu criei tudo aí se você não quiser fazer esse avanço no carro quando você for construir um carro parecido com esse não precisa porque dá para dormir aqui também mas é um conforto a mais a com certeza a cama lá uma cama bem grande boa a cama ali no caso está em cima da cabine do carro em cima da cabine do carro e também não precisa ficar montando todo dia toda hora né tá pronto e aqui ó bem simples de novo já volta normal e aí fica aqui livre você sentar aqui o camando sempre fica aqui ela aqui eu aqui maravilha gostei muito tem a televisão né a gente leva uma televisãozinha o leandro gosta de jogar um videogame jogou poucas vezes na viagem mas quando tem a gente tem um um ponto de energia a gente conecta então é mentira que ligou várias vezes nem tanto aqui em cima a gente tem um armário zinho né temos aqui o painelzinho de controle também aqui dá pode subir aqui a gente tem um cabideiro nós já tenta é que a vídeo é o cabideiro e fazer prateleira mas ia ficar um pouco a gente acaba perdendo um pouco de espaço a gente colocou a vida real se não repara no armário armário não arrumei viu o armário não bem não aqui as para as roupas do leandro as minhas e aqui a parte elétrica né sistema elétrico fica aqui em cima acho aqui tem um controlador né de de carga das pacas para passar passa por ele vai para as baterias aqui embaixo do baú fez um reparo na bagunça não porque aqui embaixo fica nosso sistema é o parte do sistema elétrico também aqui o inversor ali o carregador de baterias lá embaixo a bateria a gente tem um respiro né da bateria lá no lá atrás naquele buraquinho e a gente colocou uma prateleira para ocupar também esse espaço para colocar cobertor toalha de banho né massa a gente carrega do lado de cá nós temos esse outro baú aqui ele tem acesso lá por fora também depois a gente abre para vocês ver nossa é muito fácil é e aqui como tem um degrau aqui em baixo tudo tem um degrau né ele passa de um lado para o outro ele dá acesso de um baú para o outro então lá de fora a gente abre aquela porta ea gente consegue colocar um guarda-sol alguma coisa que mais comprido que você consegue enfiar lá atrás por baixo né do degrau fogãozinho um forninho né que é é muito bom ainda tem uma mesinha de apoio tem o leandro fez com o que tirou ali da pia né fez esse essa mesinha de apoio com o sistema importado sistema de trava aqui importado o armário nosso sim são bem profundos né é muito profundo ó você bota o braço todo lá dentro não chega eu não alcanço eu tenho que subir aqui no degrauzinho ou subir no banquinho para alcançar lá no fundo é bem é bem fundo mesmo a gente tem uma geladeira né 75 litros da resfriar resfriar nossa parceira maravilha o sonho de todos os viajantes então a geladeira então é a geladeira e o nosso climatizador resfriar porque é o é o melhor assim do mercado né mas chega claro que é louco e a resfriar e deu um tempo que mostra um baita apoio pra gente e aqui a nossa uma gaveta super grande também até tá bagunçadinho mas aqui a gente guarda a gente deixa para guardar os nossos produtos que a gente vende né na estrada a gente vende caneca vende necessaire tudo mais quem quiser comprar pode comprar online também pode comprar online a gente vende pela shopee também lá nos nossos vídeos tem tudo o link né no instagram também só manda lá que a gente manda o link da shopee e colabora lá com o projeto eles aí hein a essa essa portinha aqui de baixo não tinha a gente fez ela semana passada e já é um espaço também que a gente usa porque lá atrás olha o porta-pote então aqui a gente agora já usa mais esse espaço aqui para entulhar mais coisa porque qualquer espaço no motorhome é com certeza serve para a gente guardar as coisas que a gente vai no mercado volta um monte de coisa você não tem onde enfiar as coisas aí a gente vai abrir nos espaços banheiro o banheiro é gigante você sabe medir assim de cabeça ele tem 90 por 70 90 por 70 né é que dentro fica porta-pote isso atrás da porta fica porta-pote tem a piazinha no cantinho aqui né na pia e atrás da porta pode entrar eita ali fica o porta-pote e eu tô aqui dentro do banho caramba o tamanho é muito massa o tamanho é muito bom e aí a gente trocou também essa pia essa pia não era essa é até uma marca preta ali né onde ela é muito grande ela ia estar no fundo então a gente ocupava um espaço perdia aquele espaço ali e qualquer espacinho dentro do banheiro pra você é bem é bem utilizado a gente trocou aquela pia foi top demais também ficou ótimo uma coisa que é essencial que a gente ia sair junto e chegou na semana que a gente ia sair é o exaustor ele faz todo o todo toda a diferença no carro porque quando você abre muita falta abre a janela abre alguma coisa ele faz a função de fazer o vento circular né a gente tem a tela mosquiteira tem blackout isso aqui a nossa janela para fora por lá e quando a gente para em algum lugar que a gente não pode abrir né assim por exemplo estiver na na beira da rua alguma coisa do tipo a gente só abre estilo van né estilo lá da manhã de vocês lá né maravilha e até a gente quem tá fazendo motorhome tiver interesse a gente tem cupom de desconto nessa janela aqui só mandar mensagem para a gente lá que a gente tem cupom de desconto 10 por cento essa janela é muito boa muito boa da finestra car muito massa é vamos trocar de lugar agora 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 vamos trocar de lugar vamos ver a vamos ver a parte da cozinha a cozinha que muita gente faz a cozinha mas tem cozinha dentro do carro a gente tem uma bancada até que boa né de tamanho tamanho bom que dá pra gente trabalhar aqui e lavar louça a pia eu eu fazia questão que fosse uma pia maior mais profunda vocês sabem a maioria também a vocês fizeram questão de ter uma pia maior na combi né porque não pode ficar lavando panela aí pingando pra fora não adianta nada né a gente fez uma pia maior e fez um rebaixo aqui também na madeira né as nossas gavetas são de lado leandro fala fazer um trabalho lenta aqui ó os copos que a gente carrega a gente carrega tudo de vidro é passa a passar aqui é é gente que de vez em quando tomou um vinho você fala vamos carregar já tinha lá em casa né vamos levar né e a gente coloca esses tapetinhos assim ó a gente comprou aquelas passadeiras e coloca no vão nunca quebrou nenhum não quebrou a taça na pia aqui dentro da gaveta não quebrou nada não aqui embaixo a gente tem ali todo o sistema hidráulico do carro o sistema hidráulico ali o aquecedor de passar o aquecedor de a gas né para a para aquecer o banho tem água quente também na pia ali embaixo a bagunça pode fazer a bagunça vocês criticar nós nos comentários é galera galera é que a gente esconde aqui embaixo a gente deixa o nosso galão de água na água ali e aqui embaixo chama gavetinha a gente guarda dispensa tem muitos compartilhar tem bastante sim aqui em cima a gente é para os pratos né coisa e a gente preferiu fazer são assim é bem simples né é o nosso sistema todo a gente preferiu colocar com essas dobradiças externas que são mais baratas né são mais baratinhas são de plástico e a gente economizou também no puxador no e tudo que era possível né que todo mundo faz a fazer raro na porta porta para ver pra cima a gente quis fazer pra baixo para economizar já o pistão economizar aquelas dobradiças de que diferente né e é não tem acabamento se vê que por dentro a gente só passou um selador e o próprio é o próprio baú né o fundo eo a lateral é o próprio baú para economia de peso e também economia financeira é isso aí e ficou ficou bom a gente tem um tour também lá no nosso canal completo quem quiser ver mais detalhado vai lá a gente fala das medidas né é de valores também embora tenha se feito antes da pandemia com a o material que comprou tudo foi antes da pandemia mas ainda dá pra ter uma noção né de mais ou menos que que gastou e enquanto ficou e tudo mais mais e aqui fora fora tem um baú a gente coloca nossas cadeira mesa e fogãozinho que tem um fogão externo que a gente usa tem um fogão externo e aqui onde é o como que eles falam é o orçal de jogos tudo joga aqui nossa grandão também aí essa coisa aqui é do climatizador né eu só abro o registro e aí ele enche que tá conectado com uma mesa né mesmo também a gente não quer a gente que a gente quer mexer em alguma coisa lá atrás lá no fundo a gente abaixa até eu tenho vários vídeos lá se vocês quiser saber sobre detalhes sobre custos preços do nosso motorhome tá lá no nosso canal e se vocês também quiser saber algumas coisas que eu mudaria no carro tem outro vídeo também que é importante é isso é importante tem o que eu falo de abrir um pouquinho aqui tal várias coisas e tem também toda a parte da construção então que toda o baú foi a gente que fez a gente montou a parede bom cem por cento o trabalho nosso é uma ajuda de amigos do pai dela a gente fez aí só vocês entrar lá e ver como que foi o processo toda a construção eu tô vendo aqui de perto garanto que ficou muito muito bem feito é essa escadinha só demorou uma semana para ser feita e assim detalhe é eu nunca trabalhei com ferramenta nada o inclusive o pai da manda me ajudou bastante mas na parte de móveis é tudo força de vontade e pegar para fazer mesmo até soldar essa escada e eu sou dei fiz tudo e não sabia mexer com saber mexer com nada o seu trabalho meu é ser vendedor é só isso é isso aí que qualquer um pode fazer bate até vontade de pesquisar com certeza a gente não pode comprar um pronto a gente tem que fazer é botar uma fica muito mais em conta é muito vai é só muito obrigado mais uma vez ligada e é isso aí sigam eles lá e valeu até mais e esse vídeo vai chegando ao fim gostaríamos de agradecer muito aos nossos membros então vamos nessa sou vitória vida de freelancer e ricardinho miserável e se você gostou desse vídeo não esquece de clicar no gostei deixa aquele comentário lá para ajudar a gente compartilha com um amigo e então vamos nessa e aí e aí e aí e aí Obrigado.